Você não vai me ver chorar Nunca mais já tem alguém no seu lugar Que me faz ser tão feliz A vida que eu sempre quis Agora eu pude me encontrar Fiquei sabendo que você anda mal Mas pra quem faz o que me fez É normal, eu acho pouco Você recebeu o troco, ajoelhou Tem que rezar Quem mandou largar de mim Se tá sofrendo assim Bem feito pra você Foi bom pra aprender Que gozar Boa, sujo, tô sorrindo à toa E você chorando Quem mandou largar de mim Não foi tão fácil assim Você não foi feliz Que entrou no seu nariz E hoje chora, chora, chora Quem mandou largar de mim Você não vai me ver chorar Nunca mais já tem alguém no seu lugar Que me faz ser tão feliz Que me faz ser tão feliz A vida que eu sempre quis Agora eu pude encontrar Fiquei sabendo que você anda mal Mas pra quem faz o que me fez É normal, eu acho pouco Você recebeu o troco, ajoelhou Tem que rezar Quem mandou largar de mim Quem mandou largar de mim Se tá sofrendo assim Bem feito pra você Foi bom pra aprender Que coisa boa Se hoje eu tô sorrindo à toa E você chorando Quem mandou largar de mim Não foi tão fácil assim Você não foi feliz Que entrou no seu nariz E hoje chora, chora, chora Quem mandou largar de mim Quem mandou largar de mim Se tá sofrendo aqui Bem feito pra aprender Foi bom pra aprender Que coisa boa Se eu tô sorrindo à toa E você Chora Quem mandou largar de mim Não foi tão fácil assim Você não foi feliz Que entrou no seu nariz E hoje chora, chora Chora Quem mandou largar de mim E hoje chora 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 Quem mandou largar de mim Faz barulho! Tente-se embora, meu cara Bom demais!